Durante o final de semana, aconteceram vários acidentes ao redor do estado, e esse acidente envolveu uma mulher que morreu e dois homens ficaram feridos após uma batida entre motos em Gurupi, na região sul do estado. Célia Coelho de Souza tinha 46 anos e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia militar, uma das motos trafegava para a rua 53, no setor Jardim dos Guritis, enquanto a outra seguia no sentido oposto, de norte a sul, na noite do domingo. Os veículos bateram de frente por volta das 22 horas da noite e ficaram praticamente destruídos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu as vítimas e as levou para o Hospital Regional de Gurupi. A mulher tinha 46 anos e ficou em estado grave e morreu na unidade. Um homem de 34 anos estava estável e o outro, ferido, de 31 anos, sofreu esforiações no braço, direito e também nas costas. A PM informou que a moto da mulher foi entregue ao filho dela e o outro veículo precisou ser levado para o pátio da Sankar, já que nenhum responsável apareceu no local. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?